Programa em família. Levar a criançada para sair é diversão na certa, mas às vezes também é motivo de preocupação. Os pequenos dão trabalho danado e nada como ter um cantinho para deixar eles brincando na hora do jantar. Criança, enquanto se diverte, a gente se contrai aqui do lado de fora. Estou jogando Lego. E cadê o seu pai? Está lá de fora jantando. Ah é? Enquanto você brinca aqui? Olha, e esse menino então, olha, não para, não tira o olho dessa televisão. O que você está fazendo aí? Jogando. O que? Lego. É? E cadê? Você não vai comer não? Já comi. Já comeu, correu para cá. Rapidinho. Sim. Entre uma espiada e outra na pequena Isabela, a Cássia tenta escolher o cardápio. Foi difícil porque eu não posso largar essa pequena aqui dentro. Ela não fica sozinha. De jeito nenhum. Não fica, apesar de tanta opção, mas ela não fica só, né Isabela? Não. Não larga a mãe. Não. Quando o casal tem filhos, a vida muda mesmo. Já não saem mais com tanta frequência como antes, então tem que aproveitar bem as oportunidades. A gente tem que repensar, às vezes está muito cansado, acaba desistindo de sair. Para os pais terem uma noite tranquila do lado de cá, ter um espaço como este daqui é fundamental. Porque se a criançada ficar lá na mesa, aí eles ficam entediados, começam a chorar. E o que era para ser uma noite tranquila pode virar um tormento. Sempre antes de sair de casa, a gente conversa e escolhe um lugar que tem uma brinquedoteca para a criança se divertir também, né? E não vira um tormento. Não só um tormento para os pais também, a gente tem que ter nossa hora de lazer também, né? Este empresário investiu no Espaço Kids. E o público de pais, que era de 10%, passou para 30. Esse espaço nosso aqui no Kids, ele é disputado, inclusive nós nem reservamos mesas, porque a demanda é muito grande. E na brinquedoteca tem tudo o que os pequenos gostam. Videogame, piscina de bolinha, escorregador, cozinha infantil, pula-pula. Tudo para eles fazerem muita farra e esquecerem um pouquinho dos pais.